Caso, pronto Bill Gates Music, o líder das nupidades Nigga não queria, vou ter que falar É só mostrar a baby nigga fã Já não mostro que estavam a procurar Tipo na academia, tua plancha e tabus Apresento a furia dos reis Isso no final apenas comecei Rera e seu soldatão sempre nos meus peixos Mas não pode boca um gaio nem me mexe Tipo que to no estado tem invalidez Xavi ta comigo quem me ta cercado Mil das todas querem pausar do meu lado Chupa esse mambo parece gelado Chego desde o reira foi preocupado Então com raiva já serão vacinado Poxa que de mal ya Temas ta muito disse que não sou capaz Só com meu elenco mas não é da paz Quando chegamos todas essas mudas ficam alegres Tipo que o pai trouxe cabajo Eu pergunto qual é a tica Esse cota sou cristo Medo tanto esse puto no chão Tipo o tica eles se rastejam Tipo o santo peia eu e mãe mas não criamos Uma ideia sou mais bonito que todos vocês Mesmo um gajo fazendo cara feia Cara de santo coração do savimbe a minha cine É mais preta que o skinny ela quer passar com Todas as minicas dessa vez é muito doido E também o filho muito não tem um tipo matemática Luta aconselha a mudar em didática Solterão melhor do que nois quando um Tem filho com uma lesbica Corvos Corvos Corvo Corvo Corvos Corvo Corvo Corvos Corvo Corvos Corvo E há corvos, 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 corvos Bill Gates Music, o líder das novidades